Dinheiro inesperado chegando, uau! A simpatia consiste nisso, você pular, você gritar e você dizer uau! Dinheiro inesperado chegando, pega aí os dinheirinhos de brincadeirinha e pula e grita e faz festa e telefona e conta que tá chegando dinheiro pra você do universo e eu tô aproveitando pra te mostrar aqui, ó, o altar do cigano Floresberto Negociador porque ele gosta de cavalo, ele gosta de baralho, ele gosta de chapéu, ele gosta de tesouro, de mala, de tesouro ele gosta de brilho, ele gosta de espada, ele gosta de pimenta, ele gosta de flor, ele gosta de queijo, ele gosta de vinho uau! E quem é que vai te ajudar a trazer o dinheiro inesperado como esta cachoeira que vai jorrar? Quem é, quem é, quem é? Cigano Floresberto Negociador e Santa Sara Kali, protetora dos ciganos Uau! Desta vez você vai mesmo, ninguém mais te segura, dinheiro extra chegando então a simpatia é essa, pule, grita, joga o dinheiro pra cima e agradeça, agradeça ao universo, agradeça ao cigano Floresberto Negociador agradeça aos seus amparadores, agradeça e sinta o mais importante é você sentir que a sorte está batendo na sua porta hoje, agora, hoje, agora, nesse exato momento gente, isto é real, isto é alquimia espiritual isto é ciência e tecnologia isto é poder pessoal isto é ser divinal materializar o que você precisa na hora que você precisa na quantidade que você necessita isto tudo é vitória real tome posse desta bênção agora tome posse, faça simpatia e você verá o resultado magnífico, maravilhoso porque onde Deus passa nada a embaraçar o São Jorge Guerreiro se inscreva compartilhe divulgue porque fazer o bem faz muito bem obrigada, viu? por tudo é E aí é